Olá meninas e meninos, olha aqui vamos fazer este modelinho aqui hoje lembrando que o material, a lunita, o material todinho que eu faço chinelo eu compro com a Ju, ela tem uns preços ótimos vai lá e nela eu confio, eu me responsabilizo por ela e chinelos, Ruth, eu vou deixar os contatos aqui embaixo as mantas eu faço e mando para você só aplicar no seu chinelo meninas, minhas redes sociais vão estar todas aqui Instagram, Facebook, o grupo no Facebook, todos eles Vigo o vídeo, vem se juntar a nós e ó, dê o seu like, dá o like para ajudar o canal se inscreve aqui embaixo, não custa nada, é só clicar lá, inscrever-se clica no sininho para ele ficar vibrando, para quando eu postar vídeo você receber, tá? O aviso que já tem vídeo novo então, me ajuda? Vou contar com a ajuda de todas vocês e compartilhem esse vídeo, compartilhem nos grupos no Facebook nos grupos do WhatsApp, me ajudem por favor, tá bom? beijos, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a vida de cada um e tem pessoas que reclamam, ah, você fica falando no começo do vídeo gente, se não quer me ouvir, adianta o vídeo, vai direto por passo a passo não tem problema não, tá certo? beijos, amo vocês bom, meninas, vamos precisar de pérola 8 eu vou fazer com a marrom craquelada, número 10, eu estou fazendo com a degradê marrom e número 4, dourada tá? Nailon 40, para fazer a manta e vou costurar com o 30 peguei agulha nylon um pedaço mais ou menos 30 centímetros, tá? aí vou começar assim vou pegar uma craquelada vou colocar certo? aí vou colocar uma número 4 uma número 4 de cada lado vou colocar uma marrom do lado direito uma craquelada do lado esquerdo uma número 4 junto com a marrom e vou transpassar na craquelada certo? vamos ter isso aqui mais uma vez uma número 4 de cada lado uma marrom do lado direito uma craquelada do lado esquerdo e uma número 4 junto com a marrom transpassamos na craquelada aí ó aí ó uma número 4 de cada lado uma marrom e uma craquelada assim e uma número 4 junto com a marrom transpassamos transpassamos na craquelada ó tá? quando a gente tiver três marroms isso aqui a gente só vai usar craquelada depois vocês vão ver por que ó vamos colocar duas douradas de cada lado uma craquelada de cada lado uma dourada do lado direito ó e transpassa uma número 4 de cada lado uma craquelada de cada lado mais uma número 4 do lado direito e transpassa ó já temos cinco aqui vou pegar esse naino que está para dentro do ninho vou botar uma número 4 e vou passar por dentro das outras que estão aqui dentro certo? aí passo por dentro de todas até chegar naquela que a gente botou por último passei ó o naino está aqui dentro o outro está aqui fora nesse que está de fora eu vou botar uma número 4 uma craquelada e outra número 4 certo? ó você vai ter isso aqui uma número 4 uma craquelada e uma número 4 vou entrar nessa outra craquelada aqui onde os dois nailos vão se encontrar aqui eu vou dar um nó e vou dar um dois voltas e apertei certo? aí aqui ó tiramos a agulha passamos aqui por dentro esqueci de trazer o meu alicate vão de dente né ó cortou nós vamos ter três marrons de fora três e três craquelada vamos pegar outro nylon do mesmo tamanho uns 20 centímetros e vamos botar logo que tiver essas marrons vamos botar na próxima craquelada aqui ó tá passamos agora vamos colocar duas número quatro de cada lado uma marrom do lado direito e uma craquelada do lado esquerdo vou botar esse pincel para não atrapalhar uma número quatro e vamos transpassar na craquelada de novo uma número quatro de cada lado deixa eu apertar aqui para mostrar para vocês vai ficar assim ó uma número quatro de cada lado uma marrom do lado direito uma craquelada do lado esquerdo e mais uma número quatro transpassa na craquelada certo a gente está fazendo a outra florzinha aqui do lado já fizemos uma duas agora vamos botar mais uma com pérola marrom e com a craquelada ó duas número quatro uma espada lado uma marrom do lado direito uma craquelada do lado esquerdo coloca uma número quatro junto com a pérola e transpassa ó como é que ficou já temos as cinco um dois três quatro cinco nessa que está pra dentro vamos pegar o número quatro e vamos passar por dentro de todas essas que estão aqui dentro já deu uma deixou seu like gente ajude aí por favor ó cheguei aqui na aquela última que eu coloquei vou deixar o nylon aqui certo você não sabe quanto é importante o seu like você não tem noção aqui ó nós vamos colocar uma número quatro uma craquelada e uma número quatro no nylon que está saindo aqui vamos entrar nessa aqui onde o outro nylon ficou aqui aguardando ó aí a gente vai ó dá um nó e um duas voltas ó temos isso aqui tá vamos pegar um outro nylon ó fizemos uma duas agora vamos fazer a terceira florzinha aqui eu vou pegar ó vou entrar nessa craquelada aqui vou colocar duas número quatro uma marrom do lado direito uma craquelada do lado esquerdo e uma número quatro aqui junto com a marrom transpassa na craquelada uma número quatro de cada lado uma craquelada do lado esquerdo uma pérola no lado direito uma número quatro junto com a pérola e transpassa aí ó vamos vir aqui já temos as cinco aqui dentro tá vendo tem que ter cinco aqui dentro cinco número quatro vamos pegar mais uma com o náilho que está para dentro da florzinha e vamos passar por dentro das pérolas que estão aqui passamos até chegar naquela última que a gente colocou aqui ó aí deixa o náilho aqui esperando a gente vai pegar o outro náilho aqui aí vamos colocar uma número quatro uma pérola marrom e uma número quatro vamos vir aqui ó nessa pérola que estamos aqui ó estamos saindo aqui vamos entrar aqui onde está o outro náilho aqui a gente vai ó dar um nó bom e ó um dois certo a gente passa aqui por dentro ó essa parte aqui é que vai aqui em cima tá certo então nós vamos ter que fazer a tira nessa bolinha aqui nessa pérola e nessa aqui então aqui vou pegar o nylon ó vou passar por dentro dessa aqui e vamos fazer aquela renda francesa que é duas número quatro uma de cada lado duas pérolas número oito uma número quatro do lado direito e transpassa na esquerda agora ao contrário vamos colocar duas número quatro duas número oito tínhamos colocado nesse ponto do lado direito a número quatro agora vamos botar na esquerda e vamos transpassar na direita ó pra fazer esse zigue zague aqui ó agora vamos fazer duas número quatro uma de cada lado um número oito de cada lado e fizemos na esquerda agora vamos botar na direita a pérola número quatro e transpassar na oito da esquerda ó e vamos fazer até dar o tamanho da tira do chinelo eu já volto ó meninas você vai colocar aqui ó vai vir até aqui tá vendo aí já medi fiz um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos tá vou pegar o nylon vou passar aqui ver se tá menorzinho então vou com o outro contornar aqui ó até achar a outra ponta do nylon encontraram aí aqui eu vou dar um nó aperto uma duas voltas e aperto passo aqui por dentro passo passo também aqui por dentro tá cortei ó fiz um lado certo agora a mesma quantidade que eu fiz aqui eu vou pegar aqui ó nessa pérola deixa eu colocar aqui pra você ver qual é tá vendo esta aqui e vou fazer a outra tira aqui a mesma quantidade que eu fiz aqui eu vou fazer aqui tá já volto bom meninas fiz o outro lado correto agora a gente vai contornar ela vou pegar um raio quarenta vou botar na grilha vou pegar o naio e entrar aqui tá e vou puxar 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 vou deixar um pedaço aqui tá depois eu volto aí vou colocar quatro número quatro dois três quatro vou passar por cima da número oito e por dentro das número três que tem ou das número quatro que tem aqui ó certo fiz o primeiro contorno uma duas três quatro e vou passar por cima da número oito e por dentro das número quatro ó aqui quando for número oito você vai botar quatro quando for que tem craquelada você vai botar cinco um dois três quatro cinco vai passar por cima da oito e ó certo vamos colocar cinco aqui um dois três quatro cinco se você quiser colocar cinco em tudo você pode colocar tá é que eu achei melhor por quê aqui ele fica mais sobressalente assim fica mais altinho tá e aqui fica mais justo eu achei mais bonito então aqui eu vou colocar cinco e depois aqui eu vou contornar tudo com quatro até chegar aonde eu comecei tá e já volto ó meninas contornei ela todinha cheguei aqui aonde eu comecei onde ficou o pedaço de nylon aí aqui vou pegar ó que aí só vai ficar um nó em vez de eu botar um nylon e prender e depois dar o nó de novo só vai ter este nó agora aqui eu passo por dentro pra sumir com o nó e o outro nylon também vou passar aqui por dentro deixa eu ver se eu consigo sem agulha consegui agora cortei agora vamos aplicar ela aqui no chinelo tá vou pegar o nylon tirar essas coisas pegar o nylon 30 botei na agulha botei na agulha vou botar meu esparacato pra poder proteger o meu dedo certo aí ó vou pegar o nylon vou subir aqui vou medir metade pro lado metade pro outro essa metade vai ficar aguardando e eu vou começar aqui vou passar nessa primeira pérola aqui de cima ó nessa aqui ó tá vendo aqui de cima vou posicionar a manta aqui e vou descer vou sumir aqui do ladinho vou passar por dentro dessa craquelada aqui ó vou descer puxar vou puxar do ladinho e vou ó passar por dentro dessa craquelada aqui vou descer aqui e aqui deixa eu mostrar pra vocês eu vou costurar só nessas aqui ó essas aqui ó tá vendo e já volto ó costurei esse lado todinho agora vou costurar o outro ó ó o nairo está aqui eu vou subir mesma coisa que eu fiz do outro lado tá passar aqui por dentro da craquelada vou descer e subir do ladinho passar por dentro aqui e descer vou costurar nessas aqui todinhas ó que tem aqui ó tá certo e já volto prontinho meninas ó lindas né bom meninas espero que tenham gostado deixe seu like compartilhe o vídeo pra ajudar aqui no canal tá certo fiquem com Deus que Deus abençoe muito e até o próximo vídeo beijo no coração tchau 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 Obrigado.